Oração de cura Nossa Senhora Aparecida Ó Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Deus e Nossa Mãe, venha a vós com um coração cheio de fé e esperança. Para pedir a vossa intercessão por minha cura, sei que sois a saúde dos enfermos e que sempre atendeu aos pedidos dos que vos invocam com confiança. Por isso, couro-vos que intercedais junto a vosso Filho Jesus, para que Ele me conceda a cura que tanto necessito. Quero ser curado, há da doença que me aflige, para que eu possa voltar a viver minha vida com alegria e plenitude. Também peço que me ajudez a superar qualquer dificuldade ou problema que esteja enfrentando, para que eu possa viver em paz e harmonia. Confio na vossa bondade e misericórdia, e sei que vossa intercessão alcançará o coração de Jesus. Amém. Ao final da oração, você pode fazer uma breve meditação sobre a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Pense no seu amor e compaixão por todos os que a procuram. Imagine que ela está lhe tocando e lhe transmitindo sua força e cura. Você também pode fazer uma promessa a Nossa Senhora Aparecida, como dedicar-se a uma obra de caridade ou viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Essa promessa pode ser uma forma de demonstrar sua gratidão pela cura que ela pode lhe conceder. Você pode repetir essa oração quantas vezes quiser. A oração é um meio de fortalecer sua fé e esperança e de se conectar com Deus e Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida é uma grande intercessora e sempre está pronta para ajudar aqueles que a procuram com fé e confiança. Se você está passando por algum problema de saúde ou se está enfrentando alguma dificuldade, não hesite em pedir a sua intercessão. Venha rezar comigo todos os dias com a oração acima. Juntos podemos fortalecer nossa fé e esperança e pedir a Nossa Senhora Aparecida que interceda por nós junto a Jesus. Você também pode participar desta oração comigo todos os dias. Basta se inscrever no canal Reze Comigo e ativar as notificações. Assim, você receberá uma notificação todos os dias para rezarmos juntos. Compartilhem a oração com seus amigos e familiares. Deixem um comentário no vídeo com suas próprias preces. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.